E agora é lei. Quem passa agora trotes, telefonemas para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil vai ser multado em até 3 mil reais. Eu ainda acho um pouco. E segundo as forças de segurança, não é difícil identificar onde foi feita a ligação. Então dá sim para identificar quem é essa pessoa que acaba atrapalhando, né? Enquanto os serviços aí, que é para ajudar a salvar pessoas, né? Está sendo mobilizando essas pessoas para locais errados, né? Não pode acontecer. A repórter Denise Parreira tem os detalhes. A brincadeira sem graça agora vai pesar no bolso de quem atrapalhar o trabalho das equipes de emergência aqui de Goiás. Uma nova lei estadual prevê que quem passar trote nos telefones do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil vai ser multado. No ano passado, o 193 dos bombeiros registrou 58 trotes, a maioria no interior. Neste ano, já são 56. Mas o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, Major Alexandre Marques, explica que a quantidade real de trotes é bem maior. Isso porque os números registrados se referem somente aos casos nos quais equipes e viaturas foram deslocadas e verificaram que não havia ocorrência no local. Esse número é apenas de ocorrências que foram registradas e que de fato foram empenhados recursos. E quando esses recursos são empenhados, nós acabamos tendo transtornos, tanto para a corporação, quanto para as pessoas que poderiam estar sendo atendidas por esses recursos e não terão condições. No 190 da Polícia Militar, a ocorrência de trotes é ainda maior. Em junho, das mais de 41 mil ligações recebidas, cerca de 12 mil foram classificadas como trote. O número representa 29% do total de telefonemas, segundo o Tenente Coronel Anderson de Oliveira. É importante se observar que um trote não é identificado de imediato. Muitas vezes o atendente tem que receber essa ligação, conversar com a pessoa para conseguir se identificar se realmente aquilo se trata de um trote. A pessoa que for identificada passando trote nos telefones 190, 193 e 197 vai ser multada em mil reais. Se for reincidente, a multa dobra. E se ficar comprovado que o trote atrapalhou o atendimento a uma ocorrência real, com lesão grave ou morte da vítima, a multa vai ser de 3 mil reais. Depois que a ligação for identificada, o autor tem até 10 dias para apresentar defesa. Importante observar que todas as ligações aqui no Copom são gravadas e os números são registrados através da BIN. Então nós temos a identificação do número, temos a identificação da pessoa que está ligando e a gravação da voz da pessoa que está ligando. Uma perícia posterior pode se comprovar quem é o indivíduo que efetivamente realizou aquela ligação. E tendo uma estrutura legal que possa alcançar esse tipo de conduta delitiva, é importante para que nós possamos diminuir o número de trotes nos serviços de atendimento de emergência.